E olha aí, estamos de volta, acabamos de finalizar aí a tomada de tempo da categoria graduados, estou aqui do lado do Heitor Farias, o Heitor Farias que veio participar aí, é a primeira vez, né Heitor, que você corre nesse campeonato da Copa CKB. Primeiramente, meu parceiro, muito obrigado pela sua presença aí no nosso campeonato e conta para a gente como é que está a expectativa para a corrida de amanhã, Heitor. Então, amanhã a gente pretende chegar bem, vai depender do motor que a gente vai pegar amanhã, porque aconteceu que a gente acabou pegando dois motores muito ruim hoje, mas vai dar sorte também tentar dar o melhor e tentar chegar o mais na frente possível. Valeu Heitor, mais uma vez muito obrigado pela sua presença e uma ótima corrida para você amanhã. Valeu, é isso aí, vamos lá, muito obrigado aos meus patrocinadores aí, Pizza Crack, a Mega Kart, Pifoto Performance, Trico Automóveis, por todos que me dão uma força, Roger Designs aí, ó, capacete lindo, muito obrigado a todos que me dão uma força e é isso aí, valeu. Valeu Heitor, a gente se vê amanhã. E aí E aí E aí E aí